Oi gente linda, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Joinha, né? Então hoje a gente vai começar o nosso caderno novo de ciências, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do nosso planeta, tá? Vamos começar. Só que eu tô com aquele mesmo probleminha, eu ainda não estou com o meu caderno. Então todo esse conteúdo eu tô pegando online e lá não aparece número de páginas, tá pessoal? Então vocês vão acompanhando aí porque eu não sei o número das páginas, não tá aparecendo pra mim, tá? Mas vão acompanhando pelo assunto, né? Importância do planeta Terra para a vida. Vocês viram como o nome de planeta é com letra maiúscula, tá? Toda vez que a palavra Terra começar com letra maiúscula, tá querendo falar do nosso planeta. Se fosse com letra minúscula, estaria falando do chão, né? Da terra, onde se planta, do chão, onde a gente pisa. Certamente você já viu a imagem abaixo algumas vezes. Essa imagem aqui, ó. Nela é possível ver parte do universo, é possível ver o sistema solar, planetas, muitas estrelas e poeira cósmica. A poeirinha cósmica aqui, tá? Poeira cósmica, para vocês imaginarem, pensem em um milímetro. Daquela reguinha da Alice. Uma marquinha daquela pequenininha, né? Um milímetro é quando o metro é dividido em mil partes, né? Pensem em um único milímetro. Aquele milímetro ainda dividido em mil partes, seria o tamanho de uma poeirinha cósmica. É bem pequenininho, tá? Em destaque, vemos o planeta Terra, que é o nosso, aqui, ó. O sistema solar é um sistema em que os planetas ficam girando em volta do Sol, que é uma estrela, tá? Então, são vários corpos celestes aqui, em volta são planetas, aqui no meio, uma estrela, tá? Que pra gente parece tão grandiosa, né? Mas é uma estrela super pequenininha, perto de outras que existem. Então, vamos lá. Aqui tá falando que os tamanhos dos planetas e da estrela Sol não são tamanhos relativos reais. O desenho serve apenas para uma representação do sistema solar, tá? Que é esse sistema, então, que a Pro falou que os planetas ficam girando em torno do Sol. A Terra faz parte do Universo e ela está inserida no sistema solar, como nós acabamos de ver. Não é o único planeta existente, mas é o único que contém vida, né? Pelo que nós sabemos até agora. Porque esses assuntos sobre céus, sobre galáxias, sobre corpos celestes, é tudo ainda tão misterioso, né? Faz décadas e décadas e centenas de anos que o ser humano estuda sobre isso. E parece que ainda tem tanta coisa pra descobrir, né? Então, que a gente saiba que o nosso planeta é o único que existe em vida, tá? Suas primeiras ideias. Reflita sobre a existência da vida em nosso planeta e responda. Que características do planeta Terra tornam a existência da vida possível? Por que que aqui no nosso planeta é possível ter vida? Tanto vida animal como vida vegetal, né? Existe vida em nosso planeta, primeiro por causa da camada de ar que envolve, né? Nos envolve, que eu tô querendo dizer aí, que envolve o nosso planeta. Também por causa da água líquida, né? No estado líquido, tanto a doce, que rios, né? Como a salgada demais. Por causa do solo, tem um solo fértil onde a gente pode plantar, né? E aí o que a gente plantar, a gente vai colher e vai servir pra nossa alimentação e pra alimentação de outros animais. Por causa da luz solar, se não estivesse batendo luz solar, né? Uma temperatura adequada pra que houvesse vida, não batesse a luz solar aqui, gente, nada cresceria, nenhuma planta cresceria. Elas precisam de luz solar pra crescer, né? E aí se elas não crescem, a gente não se alimenta, né? Os animais não se alimentam. Então, é tudo uma cadeia onde a natureza tá aí super interligada, né? Um precisando do outro, um ajudando o outro. Entre outros aspectos, tá? Então, basicamente, existe vida aqui no nosso planeta por causa desses aspectos aqui. Então, quem quiser também pode fazer essa resposta de forma pessoal, tá? Vamos lá. Aí as crianças. A menininha estava ansiosa para saber características do nosso planeta. E o menininho, então, vamos lá, registre tudo. Ela tá com o bloquinho dela, né? De anotações. Então, o planeta Terra, ele tem o formato esférico, né? É uma forma arredondada, como se fosse uma bola, né? Pensa numa bola de futebol. É o mesmo formato. Formato de uma esfera. É um pouquinho achatado nos polos. E com a maior parte de sua superfície coberta por oceanos. Toda essa parte azul que você tá vendo aqui é água, né? A maior parte é coberta por água, por oceanos. Esse é o planeta Terra, tá? Aqui é a Lua, né? Que é o satélite natural da Terra. Fica aqui girando em torno da Terra, né? Mas esse daqui é o nosso planeta, tá bom? Naquela imagem que a Pro acabou de mostrar, imagem da Terra, vista do espaço, a cor verde representa os continentes. Então, tudo aqui verde, aqui são os continentes. Os continentes são grandes porções de Terra, né? Ou a superfície terrestre onde nós habitamos. A cor azulada representa a água dos mares e oceanos. Oceanos são grandes porções de água. E a cor branca representa as nuvens, tá? Se tiver de branquinho, representa as nuvens. Com a observação da imagem, é possível enxergar uma superfície bem lisinha, né? Mas nós sabemos que o planeta Terra tem um relevo irregular. Não é assim tudo certinho, né? Porque tem montanhas bem altas, tem oceanos profundos, entre tantas outras formas, né? O planeta Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. E existem várias galáxias, né? São grupinhos, assim, com planetas, com corpos celestes. A galáxia onde está inserido o nosso planeta, que é o planeta Terra, a galáxia se chama Via Láctea, tá? É o único planeta que tem condições favoráveis para a existência da vida, como a conhecemos. Por quê? Porque apresenta a atmosfera, atmosfera contendo gases, né? Que é essa camada de ar, né? Pra gente poder respirar. Contendo gases, entre eles o gás oxigênio. Então, esse arzinho puro que a gente respira é um gás. E ele se chama oxigênio. O arzinho que a gente solta da boca, ele já está um arzinho poluído. É o gás carbônico. Também é um gás, né? E esse oxigênio é indispensável para a vida dos seres vivos. Tanto dos seres animais como dos seres vegetais, tá? Todos os seres vivos precisam de oxigênio para se manterem vivos, tá? Por que que também... Qual que é a outra condição favorável para que exista a vida aqui? A luz solar e o calor, né? O sol produzem temperaturas adequadas às diferentes formas de vida das diversas regiões que compõem sua superfície. Por que que é uma temperatura adequada? Terceiro planeta, lá no sistema solar, não está tão perto, né? Do sol. Se estivesse, não teria condição de ser vida, porque é muito quente, né? Tudo derreteria. E se estivesse muito longe do sol, também não teria condição, por quê? Teria muito frio, né? Temperaturas altíssimas, fica tudo congelado, tá? Terceiro... A gente está na terceira... linha ali, né? Fica dando a voltinha em torno do sol, é o terceiro planeta, nessa ordem, né? Então, não fica tão próximo, nem tão distante. Então, a gente acaba tendo aqui no nosso planeta uma temperatura adequada, tá? Para que haja vida. desenvolvam-se vidas, né? Tanto animais como vegetais. A água no estado líquido também é uma... é um aspecto importante. Pode ser encontrada nos mares, nos oceanos, nos rios e lagos, tá? Mares e oceanos, a água é salgada, rios e lagos, a água é doce. Não é que ela tenha açúcar, tá, gente? É como a gente chama, água doce. A água que nós bebemos também é chamada de água doce, água potável, que é uma água que pode ser bebida, né? Porque ela é pura, tá? E a água salgada é aquela água que realmente tem sal. E é de lá que vem o sal que nós usamos para colocar na comida, né? é passado lá por um processo nas salinas, né? De secagem, tudo. Processo bem legal também se um dia vocês quiserem pesquisar. É de lá, é do mar que vem o sal que nós usamos para colocar na comidinha, que aliás não pode colocar muito, né? Outra coisa que possibilita a vida aqui é o solo, né? Para o plantio de diversos vegetais. Nosso solo, aqui o nosso planeta, é um planeta rochoso, tá? Quer dizer que o solo tem muitas rochas e muitos metais. E a biosfera aqui, então, são todas as formas de vida, tanto animais como vegetais, então aqui são condições bem favoráveis do nosso planeta para que fosse desenvolvida a vida aqui. Todos esses elementos são indispensáveis ao desenvolvimento e à proliferação da vida. Tudo aquilo que eu acabei de citar. Em outras palavras, os seres vivos que habitam o planeta Terra retiram dela todos os recursos naturais para a sua sobrevivência. Então, o que a gente pode chamar de recurso natural? Qualquer elemento da natureza utilizado pelo ser humano ou diretamente ou indiretamente como forma de satisfação de suas necessidades físicas e culturais. Então, tudo, se vocês forem analisar, tudo que a gente usa vem da natureza. eu estou usando essa camiseta, ela é feita de algodão. O algodão veio de uma arvorezinha, de uma plantinha, do algodoeiro. Esse metal aqui da janela veio lá do solo, das rochas, de algum lugar da superfície da terra. Tudo foi tirado da natureza. Para fazer essa parte plástica aqui, plástico durinho, do óculos, foi usado uma partezinha lá do petróleo. O petróleo também veio da natureza. Então, tudo vem da natureza, tá, gente? exercício 1. Observe novamente o desenho do planeta Terra e complete a legenda com as cores adequadas. Então, parte de continentes, que são grandes porções de terra e é onde as pessoas habitam, né? Onde o ser humano habita. Então, a gente vai tentar de verde. Parte de água, que é a maior parte do planeta, nós vamos pintar de azul. E o que vocês tiverem vendo de branquinho, assim, nós vamos pintar ou deixar o quadradinho branco, tá? Quem quiser pintar com lápis de cor branco também pode. A representação do planeta Terra demonstra uma superfície lisa, mas sabe-se que a Terra tem um relevo irregular. Ele não é assim todinho plano, vizinho. Não. Exemplifique a irregularidade do relevo por meio de imagens. Ou vocês vão poder desenhar, ou vocês vão poder fazer alguma colagem. Aí, se vocês forem desenhar, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Como que é o relevo do nosso planeta? Existem serras, existem cordilheiras, montanhas, colinas, o vale, planalto, o próprio nome já diz que está aqui num plano mais alto, depressão, essa caída, planície, é o terreno assim, retinho, tá? Então, vocês vão poder fazer vários desenhos representando as principais formas de relevo que tem no nosso planeta. Se vocês não quiserem fazer o desenho, então, vocês podem fazer uma pesquisa, né? Quem tem impressora pode imprimir, recortar bem bonito e colar dentro desse quadro, tá? Então, a gente exemplificar como o relevo do nosso planeta é irregular, não é nada assim, certo? pequeno, tudo plano, não, é bem irregular, né? Tem montanhas, tem serras, tem as partes mais altas, as partes mais baixas, né? Então, a gente vai exemplificar. Exercício 3 está falando assim, a Terra, o planeta Terra é o único planeta com vida que conhecemos, por ter condições específicas, que nós já citamos várias condições, né? Para que haja vida em nosso planeta. Encontre, nas palavras cruzadas, quatro elementos existentes no planeta que são indispensáveis à sobrevivência. sem eles, nós não estaríamos vivos, nós não poderíamos sobreviver. Então, vocês vão pegar o lápis de lição e vão achar aí quatro elementos que não podem faltar para que haja vida em nosso planeta. Então, pausa um pouquinho o vídeo e vão procurar, tá bom? Vamos lá. Pronto. A partir de hoje, a prova vai ensinar uma coisa assim, que as outras salas já estão fazendo, né? No terceiro ano, ele começa a fazer. No quarto e no quinto, vocês vão fazer direto. No terceiro ano, vocês já começam a fazer, que se chama autocorreção. Lembram que a gente já estava fazendo um pouquinho lá na sala? quando a gente corrigir as nossas avaliações de sexta-feira, né? Então, como que é autocorreção? O aluno, no caderno, ele só pode usar a caneta de cor verde. Ele não pode usar nenhuma caneta de outra cor, tá? O aluno, na hora que ele vai corrigir, ele tem que usar a caneta verde. Caneta esferográfica, não é canetinha, não. A Pro não tem a caneta esferográfica verde. Então, você vai usar o seu lápis de cor verde, tá? Como que é? Por exemplo, esse exercício aqui a Pro vai corrigir com vocês. Ele já vai ficar todo corrigidinho, certinho. Aqui em cima, mais ou menos aqui, vocês vão pôr AC. AC quer dizer autocorreção. Quer dizer que você mesmo está fazendo a correção do exercício. e a professora, claro, vai confiar plenamente naquilo que você está fazendo. Porque, olha, a correção está aqui na sua frente, não tem mistério. Então, você vai pôr AC, quer dizer autocorreção. Mas, vamos supor que você errou um exercício. Por exemplo, você pegou a palavra água, você pegou uma letrinha a mais aqui, com água aí. O que você vai fazer? Você vai apagar o erro, vai deixar esse exercício certinho. Aqui, pode ser aqui do lado, por exemplo, você vai pôr CG. Quer dizer que ele foi corrigido. Quer dizer o quê? Que ele tinha um erro e aí ele foi corrigido por você. E no final, quando você perceber que está tudo certo, não tem mais nada para corrigir, você vai pôr um certinho com caneta verde. Aquele certinho redondinho, né? É que aqui no computador eu não tenho o certinho redondinho. Mas, vocês sabem que é o certinho, igual a professora põe o certinho dela. Tá? Então, se a perguntinha era, a proposta do exercício era, encontre nas palavras cruzadas quatro elementos existentes no planeta e esses elementos são indispensáveis para a nossa sobrevivência. Então, os elementos são água, luz solar, atmosfera, né? Camada de ar e o solo para se plantar, para se construir em cima dele, para a gente andar, né? Porque a gente não flutua, a gente precisa de um chão para andar, porque nós somos seres terrestres, né? A gente anda na terra, no chão, no solo, mas o solo também serve para a plantação, né? E essa plantação vai gerar alimentos, ela vai precisar, para crescer, ela vai precisar de água, ela vai precisar de luz solar, ela vai precisar de ar, e com esses alimentos gerados, vão alimentar os seres animais, né? Então, vocês viram como é uma cadeia de interesses, né? Onde tudo está interligado, tudo, tudo no nosso mundo tem uma interligação. Está vendo por que que a gente não pode poluir a água, não pode poluir a água, vai precisar de tudo isso, né? Então, é isso, gente. Esse é o primeiro exercício. Agora, nos nossos cadernos novos, nós vamos fazer bastante autocorreção, tá? Se um dia for esquecer de colocar o AC para fazer autocorreção, vocês façam, mesmo assim. Vocês estão vendo aqui o exercício, ele já está corrigido, você vai pôr AC e vai pôr um certinho se realmente você acertou. Se você não acertou tudo, você vai apagar o erro, vai corrigir, vai deixar tudo certinho, vai pôr um CG para eu saber que você corrigiu, né? Tinha um errinho e você acabou corrigindo, está de parabéns, né? Quem corrige e vai pôr um certinho do mesmo jeito, tá bom? Porque depois que você corrigir, seu exercício vai ficar certo, né? Exercício 4. O texto afirma que os seres vivos extraem, extrair é tirar, né? Do planeta todos os recursos naturais necessários à sua sobrevivência. Faça uma lista com o nome de 5 desses recursos que são consumidos em seu dia a dia. Escreva também para que eles são utilizados. Eu fiz aqui uma listinha, vocês podem fazer outra, recursos que nós retiramos da natureza. Água, solo, ou recursos que nós usamos, né? Que estão na natureza. São recursos naturais. Água, o solo, plantas, animais e minerais. minerais. E aqui eu vou deixar para vocês completarem. Para que é utilizada a água? Nossa, muitas coisas, né? Vocês podem citar uma. O solo, para que ele é utilizado? As plantas, os animais, os minerais. por exemplo, por exemplo, a água, nós bebemos, né? A água, ela é um mineral, porque ela nem é um vegetal, ela não é do reino vegetal, e ela também não é do reino animal. Então, ela é do reino mineral. Então, a água é um mineral, por exemplo, tá? Mas existem muitos outros minerais, né? Então, aí vocês vão pensar um pouquinho. Quem tiver dificuldade, vai pesquisar, tá? Porque vocês estão numa idade agora que vocês vão ter que fazer muitas pesquisas. Então, já é bom ir começando, né? Ler um pouquinho sobre o assunto, às vezes está um pouquinho difícil de entender, pede um pouquinho de ajuda para um adulto, tá? Porque às vezes vem umas palavras muito difíceis, difíceis, né? Mas a gente tem que começar, pessoal, aí pesquisando. O que vocês precisam é criar independência. Vai chegar uma hora que vocês não vão precisar da ajuda de ninguém. Vocês vão ser autônomos, vão ser independentes, tá? Só que uma hora precisa começar esse treino, né? Não dá para esperar mais. Exercício 5. Os cientistas afirmam que o planeta Terra tem formato arredondado. Para você, como eles chegaram a essa conclusão? Eu coloquei aqui alguns fatores, né? Dá para chegar à conclusão por fotos tiradas pelos satélites artificiais, por imagens de fotos que nós vemos em livros, por cenas mostradas em filmes científicos, e etc. Aí estão pedindo investigue de que forma é possível perceber que o planeta Terra tem esse formato. Que formato? Arredondado. Por exemplo, se nós olharmos um navio, estão vendo aqui, ó, a linha do horizonte? Se a gente olhar, ele vai indo mais para lá, mais para lá, mais para lá, daqui a pouco ele sobe. Ele desaparece entre aspas, né? Mas, ele desaparece lá na linha do horizonte. Por quê? Porque a Terra é arredondada, né? Ele está indo agora dando aquela escorregadinha para o outro lado. Né? Se a Terra fosse plana, a gente continuaria vendo ele até o infinito, mas não. A mesma coisa acontece tanto com o nascer do Sol como com o pôr do Sol. Olha aqui a linha do horizonte. Faz de conta que é o pôr do Sol aqui. O Sol está indo lá para o outro lado. Daqui a pouquinho ele vai desaparecer lá atrás da linha do horizonte. Para onde ele está indo agora? Ah, ele está indo lá para o Japão. Está indo lá para o outro lado do planeta. Né? Então, essas coisas comprovam que o formato da Terra é arredondado. Mas, tem gente que acredita que a Terra seja plana. Então, se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver de tudo. Tem gente com outras opiniões, né? E como surgiu o planeta Terra? Então, tem uma sessão aqui no caderno que se chama É Bom Saber. Existem muitas teorias que procuram explicar como o planeta Terra foi formado. Entre as mais prováveis está a que afirma que ele surgiu de uma grande explosão e, em seguida, diversos materiais reuniram-se dando origem a tudo que há nele atualmente. Ao longo do seu processo de formação que durou milhões de anos, o planeta mudou significativamente, transformando-se em uma esfera com camadas internas e uma camada externa. Esta é coberta de rocha, ar e água e capaz de gerar e manter a vida. Tá? Então, pesquisem bastante, gente. Vamos procurar vídeos. Nossa, tem muita coisa, muita coisa para vocês verem. Então, façam uma lição, caprichem bastante em tudo. Está com um tempinho livre? Ah, deixa eu saber um pouquinho, procurar um vídeo sobre o meu planeta, né? Sobre estrelas, sobre corpos celestes, sobre a galáxia, sobre o universo. Nossa, tem tanta coisa para aprender e ainda tem tanta coisa misteriosa sobre esses assuntos, né? Tem muita coisa para ser desvendada ainda. E ainda séculos e séculos de estudo do cientista. Então, por hoje é isso, gente. Tá bom? Espero que vocês caprichem em tudo. Olha aqui a linha do horizonte, o solzinho está indo embora, né? Estou provando aí como o formato do nosso planeta é arredondado. Gente, tudo de bom aí? Curtam bastante, estudem, descansem, brinquem, curtam a família, tá bom? E até a nossa próxima aula. Um beijinho da Pro, gente. Bye, bye. Tchau, 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 tchau,